Sente o drama, pai, e não chora, mãe Sente o drama, pai, e não chora, mãe Eu tava ali, eu que vim, ela chorar Dobrou o joelho, começou orar Eu tava ali, eu que vim, ela chorar Olha seu filho lá do outro lado, escrevendo uma carta dizendo que ama Vejo as gotas correndo nos olhos daquela senhora na beira da cama Quebro os cadeados e faço o povo sorrir Deixa eu voltar pra minha mãe que tá no mundão esperando por mim Deixa eu voltar pra minha mãe que tá no mundão esperando por mim Deixa eu voltar pra minha mãe que tá no mundão esperando por mim Cadê meu pai? Sente o drama Vida louca, também ama Você daí e eu daqui na mesma sintonia Cadê meu pai? Sente o drama E a cadeira continua vazia Vida louca, também ama Você daí e eu daqui na mesma sintonia Eu tava ali, eu que vim, ela chorar Olha seu filho lá do outro lado, escrevendo uma carta dizendo que ama Vejo as gotas correndo nos olhos daquela senhora na beira da cama Quebro os cadeados e faço o povo sorrir Deixa eu voltar pra minha mãe que tá no mundão esperando por mim Deixa eu voltar pra minha mãe que tá no mundão esperando por mim Deixa eu voltar pra minha mãe que tá no mundão esperando por mim Cadê meu pai? Sente o drama E a cadeira continua vazia Vida louca, também ama Você daí e eu daqui na mesma sintonia Cadê meu pai? Sente o drama E a cadeira continua vazia Vida louca, também ama Você daí e eu daqui na mesma sintonia Eu tava ali Eu te vi Ela chorar Ela chorar Ela chorar Ela chorar Ela chorar